Em 30 dias, Campinas terá novos corredores exclusivos para a operação do transporte coletivo. O anúncio foi feito hoje, durante a audiência pública na Câmara de Vereadores. A promessa do secretário de transportes, Carlos José Barreiro, é que os novos espaços destinados apenas para os ônibus melhorem a velocidade dos veículos e diminuam o tempo de viagem das linhas. Um dos principais problemas da operação do sistema hoje. A medida vem ao encontro da promessa de que em julho os usuários possam consultar nos celulares e em casa onde os ônibus estão e em quanto tempo vão demorar para chegarem até o ponto. Segundo a Indec, Campinas tem hoje 30 gargalos no trânsito. Além dos corredores, a ideia da empresa é também modificar a duração de parada em semáforos e até mesmo inverter sentido de vias. A remodelação do trânsito será divulgada no mês que vem. Moradores do Jardim Aurélia, aqui em Campinas, enviaram mensagens ao WhatsApp da Band reclamando sobre um problema que começou há alguns meses. É que uma empresa de ônibus, veja só, fechou uma rua pública e a transformou num anexo da garagem. A nossa equipe foi lá para conferir. Há cerca de dois meses, a rua Antão de Paula Souza não pode mais ser frequentada pelos moradores do bairro Jardim Aurélia. Isso porque essa empresa de ônibus fechou os dois lados da rua e agora apenas os veículos da companhia podem passar por lá. Os moradores da rua Sud Menúce estão revoltados porque além de terem que dar uma volta maior para ir para a rua de cima, o acesso à praça do bairro onde as crianças costumam brincar ficou muito mais difícil. Criança não tem onde brincar aqui, a gente levava lá e agora a gente não pode passar mais porque a gente tem que dar volta. Outra coisa, eles fecharam lá, a gente já ficou sem acesso. As crianças começavam a brincar ali porque aqui de domingo era tranquilo, agora tem esse sapume. Os moradores reclamam ainda do barulho que vem da empresa durante a noite. De madrugada, eles aqui funcionam a noite inteira o barulho. É lava, ônibus, é barulho, é conversa. E essas ruas aqui eles fecharam do lado de lá e do lado de cá. A indignação desse morador é ainda maior porque segundo ele, onde está uma parte da garagem da empresa era para ser uma praça pública. Eu não sei como construíram essa empresa aqui na verdade. Se for procurar na planta original do bairro, isso aqui era para ser uma praça, um campo, alguma coisa assim. Eles afirmam que já fizeram diversas reclamações na prefeitura e que agentes da INDEC chegaram a ir ao local e filmaram a situação. Mas nada foi feito. E dizem ainda que quando conversaram com representantes da empresa, eles disseram que compraram todo o espaço, inclusive aquele pedaço da rua. Segundo eles, compraram. Eu quero saber aonde está escrito que a gente compra via pública. Além de todos esses problemas com a empresa, os moradores ainda reclamam desses três tubos de concreto que foram colocados no último quarteirão da rua por dois moradores e que impedem os carros de passarem. E fecharam ali embaixo também, ou seja, estão tomando conta do bairro. No meio do bairro, embaixo fecharam o terreno e aqui estão fecharam a rua. Foi em nota, a INDEC informou que registrou com fotos o fechamento da rua e enviou as imagens à prefeitura. A Secretaria de Urbanismo disse que notificou a empresa no ano passado para que liberasse a via. Como isso não foi feito, o processo foi encaminhado à Secretaria de Serviços Públicos para que a pasta tome as devidas problemas. Faz um ano que a prefeitura sabe desse problema. Há um ano, não conseguiu fazer nada para liberar a rua para os moradores lá do bairro. É brincadeira, hein? Dez meses depois, o racionamento de água em Nova Odessa foi suspenso pela prefeitura da cidade. A decisão foi tomada porque os reservatórios que abastecem o município chegaram a 85% da capacidade, já que as chuvas do começo do ano superaram a expectativa da administração. Mais de 16 milhões de litros foram economizados durante esse período. E daqui a pouco no Banho de Cidade, as informações do esporte com Carlos Batista. E daqui a pouco no Banho de Cidade.